Uma mulher ficou gravemente ferida em acidente de trânsito na zona leste da cidade. Ela colidiu fortemente com o automóvel, que seguia no sentido contrário da via. Populares reclamaram da demora no atendimento médico. Vamos ver. Uma mulher ficou gravemente ferida ao se envolver em acidente de trânsito aqui na esquina da Avenida Rio de Janeiro, com a rua IP, no bairro Jardim Santana, na zona leste de Porto Velho. De acordo com as informações que nós apuramos aqui no local, o motorista deste automóvel seguia pela Avenida Rio de Janeiro, sentido zona leste, ao centro da capital, e ao tentar realizar conversão à esquerda na rua IP, acabou colidindo frontalmente com a motociclista, que transitava em sentido contrário. Devido ao forte impacto, a mulher sofreu uma fratura na perna esquerda, além de várias escoriações pelo corpo. Alguns populares reclamaram da demora na chegada da equipe de atendimento médico. Já tem uns 45 minutos agora que ela veio chegar, né? Tanto que vocês da imprensa chegaram primeiro. Aí a gente pede, assim, para as autoridades primeiro. Depois que asfaltou aqui, esse não é o primeiro acidente, já tiveram outros. A gente pede mais iluminação, mais sinalização, quebra-mola. E vê aí o que a autoridade consegue fazer, porque esperar 45 minutos é porque ela é uma mulher forte. Porque eu acho que, se um pouquinho mais, ela não teria aguentado, entendeu? 45 minutos é muito tempo. Após serem emprestados os primeiros atendimentos a essa vítima aqui no local, ela foi encaminhada por uma equipe do SAMU ao Hospital e Pronto Socorro João Paulo II. Policiais militares do Batalhão de Trânsito apuraram mais informações sobre esse acidente para realizarem o registro do boletim de ocorrência. Policiais militares do Batalhão de Trânsito apuraram mais informações sobre esse acidente. Policiais militares do Batalhão de Trânsito apuraram mais informações sobre esse acidente.